Tão bom, tão gostoso, um sambinha ritmado Que santo remédio para os nossos corações A gente esquece os venenos desta vida A vontade de sair buscando novas ilusões Esta samba é bom, vou dizer porquê Toda vez que toca, traz lembrança de você Esta samba é bom, vou dizer porquê Toda vez que toca, traz lembrança de você Tão bom, tão gostoso, um sambinha ritmado Que santo remédio para os nossos corações A gente esquece os venenos desta vida A vontade de sair buscando novas ilusões Esta samba é bom, vou dizer porquê Toda vez que toca, traz lembrança de você Este samba é bom, vou dizer porquê Toda vez que toca, traz lembrança de você É tão bom, é tão gostoso, um sambinha ritmado Que santo remédio para os nossos corações A gente esquece os venenos desta vida A gente esquece os venenos desta vida A vontade de sair buscando novas ilusões A vontade de sair buscando novas ilusões A vontade de sair buscando novas ilusões